Olá estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, utilizando máscara, lavando bem as mãos e cuidando das pessoas que vocês amam e cuidando de vocês também. Eu sou a professora Joaciane e hoje estou aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. O tema de nossa aula hoje é trabalho infantil. Vejam algumas imagens. Estas imagens dizem algo, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já presenciaram muitas situações dessas. Então, vamos pensar o que é trabalho infantil. Trabalho infantil refere-se ao emprego de crianças em qualquer trabalho que priva-se da sua infância. Interfere na capacidade de frequentar a escola regularmente e é considerado mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigoso e prejudicial. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. 16 anos e de acordo com a legislação de cada país. Mas a gente tem que ter uma observação aqui. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir de 14 anos. No início de nossa aula de hoje, nós vimos algumas imagens referentes ao trabalho infantil. Quais outras formas de trabalho infantil que nós conhecemos e que você aí, estudante, conhece? Então, agora, eu vou dar um tempo para vocês para que a gente possa fazer uma atividade, certo? E vocês registrarem aí que outras formas de trabalho infantil que você conhece. Eu vou dar um tempo para que vocês escrevam aí no caderno ou numa folha sobre as formas, né? Essas formas que vocês conhecem de trabalho infantil. Vamos lá, então? Até daqui a pouco. Música 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 Então, pessoal, eu, particularmente, conheço algumas formas de trabalho infantil que são... Música 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 ou outras também, né? Aí que vocês conhecem. O trabalho infantil é muito mais comum do que se pode parecer e está presente diante de nossos olhos. Em áreas urbanas, crianças e adolescentes em faróis, balcões de atendimento, fábricas e depósitos, no tráfico de drogas e na exploração sexual. Já nas áreas rurais, nós temos os trabalhos mais comuns, que são na agricultura, na pecuária, na mineração, nas carvoarias e no trabalho doméstico. E agora eu vou apresentar para vocês um gráfico. O gráfico do IBGE, que fala sobre crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no ano de 2019. Então, lá, de 5 a 13 anos, nós temos as mulheres, né? As meninas trabalhando no trabalho infantil. 34,5% são meninas e 65,5% são meninos. Cor ou raça? Em relação às pessoas brancas, 31,3% são brancas. E pretas ou pardas são 67,8%. Já de 14 a 15 anos, meninas, né? Mulheres trabalhando, são 32,3%. E os meninos, homens, 67,8%. Já na cor branca, nós temos 33% trabalhando. Pretos ou pardos, 65,9%. De 16 a 17 anos, mulheres, 33,9%. Homens, 66,1%. Na cor branca, 33,2% trabalhando. E na cor preta ou parda, 65,5%. E de onde vem a proibição do trabalho infantil? A Constituição Federal de 1988 estabelece a ideia de proteção integral. E a criança passa a ser vista como um sujeito de direitos, que precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais supridas. Em 1990, surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o resultado de um amplo debate democrático. Isso se tornou o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Em nossa aula hoje, vamos conhecer sobre os direitos e deveres do aprendiz. Para conhecermos esse assunto, vamos assistir um vídeo. Existe um velho jogo em que o jogador define na sorte a sua profissão, o que ele vai ser dali em diante, médico, advogado, engenheiro e diversos outros. Assim, ele prossegue todo o caminho na busca do sucesso e realização. Mas nós sabemos que para chegar lá, não é só contar com a sorte. É preciso enxergar além. É preciso, antes de mais nada, ter uma boa, uma excelente educação. E o Ministério Público do Trabalho, juntamente com órgãos competentes, enxerga bem ali, na infância, o comecinho de tudo. Para começar, vamos lembrar aqui que é direito de toda criança e adolescente brincar, estudar, praticar esportes, participar da convivência familiar, comunitária e programas socioeducativos, sendo proibido trabalhar antes dos 16 anos. Reforçando, trabalhar antes dos 16 é contra a lei. A única exceção é que a partir dos 14 anos, e somente a partir dos 14 anos, o adolescente pode exercer determinadas atividades em uma empresa regularizada na condição de jovem aprendiz. Seguindo algumas regras como deverá estar estudando, aprendendo alguma profissão por meio de algum curso profissionalizante reconhecido pela lei, não trabalhar mais que 6 horas por dia, deverá ser registrado em sua carteira de trabalho e no final do curso receberá um diploma. Ah, e para menores de 18 anos, fica proibido trabalhar em locais perigosos que oferecem riscos à saúde e horários noturnos. Vale lembrar também que ajudar em simples afazeres domésticos não é considerado trabalho infantil, a não ser que isso impeça a criança e o adolescente de ter acesso pleno e integral ao rol de direitos fundamentais do artigo 227. Dessa forma, a lei da aprendizagem combina educação e qualificação profissional e o adolescente não precisa abandonar a escola pelo trabalho. Assim, é possível ter um futuro duplamente garantido. Meu nome é Bruno Ribeiro Araújo, eu tenho 16 anos. Meu nome é Victor Oliveira Braga, eu tenho 18 anos. Meu nome é Adriele, é minha idade de ter uns 17 anos, faço o terceiro ano. Eu estudo na Escola Municipal Vovó Dulce, eu faço curso de auxiliar administrativo no Senai. Estou fazendo supletivo lá no ITEG, fazendo o curso de tarde de assistente administrativo. Acordo às 5 horas da manhã para tomar banho, lanchar, pego o ônibus 6 horas, vou para o curso. Do curso eu venho para a Jepel, almoço aqui, começo a trabalhar, sai daqui o ônibus da empresa me deixar na terminal, do terminal eu vou para a escola, da escola eu volto para casa. Eu acordo às 5h50, aí eu arrumo, tomo banho, tomo café de manhã lá em casa, chego aqui às 7h20, almoço aqui, saio meio-dia, vou para o curso 1h30 que eu entro, fica até 5h30 lá. Eu trabalho na ensinera, tratamento de resíduos, o meu cargo que é auxiliar de escritório, eu ajudo financeiro no faturamento. Eu trabalho na Jepel, eu trabalho na área da espetiva, minha mãe falou que mudou, né? Agora eu estou, virei homem, né? Consegui um serviço, ajude anês em casa. Ixi, minha vida era bagunçada, né? Porque eu não tinha o horário certo para fazer nada, acordava a hora que queria, aí com esse projeto, esse programa eu acordo cedo, trabalho, faço os trem, ajudo minha mãe lá em casa também, que mudou a minha vida toda, né? Assim, a minha intenção, depois que esse contrato eu vou encerrar, né? Eu não sei se eu vou ficar na empresa, mas eu gostaria muito de seguir a carreira, né? Que eu estou aqui, eu queria fazer engenharia ambiental e eu queria seguir a carreira. Porém, não tem acontecido exatamente dessa forma. Atualmente, no Brasil, 60% dos adolescentes entre 14 e 17 anos que trabalham desenvolvem atividades ilegais e perigosas, principalmente na agricultura e pecuária, comércio, prestação de serviços, serviços domésticos, indústria, alojamento, alimentação e construção. E pior de tudo, estão abandonando as escolas. Para reforçar ainda mais as ações do Ministério Público do Trabalho, foi criado o projeto Resgate à Infância, que visa trabalhar de forma simultânea três eixos fundamentais. O eixo da educação, políticas públicas e o eixo da aprendizagem. O eixo educação será concebido junto às escolas com seus representantes, diretores, coordenadores pedagógicos e secretário da educação de cada cidade. Com a realização de oficinas, palestras, materiais didáticos e vídeos, além de sensibilizar os professores, nossa principal ponte com os alunos. Um professor motivado tem o poder de mudar o comportamento de um aluno e sua família, pois muito do que é falado em sala de aula é repassado dentro de casa. E o professor, além de ser um educador, se transforma em um possível identificador de trabalho infantil no dia a dia com seus alunos. Outra ação bem bacana é a premiação dos alunos com os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais nas escolas contempladas pelo projeto Resgate à Infância. E junto com isso tudo, conscientizar os familiares, pois muito do que acontece hoje em dia é até mesmo uma questão cultural e familiar que induz a prática do trabalho infantil, muitas vezes de forma involuntária. E a nossa intenção é erradicar essa prática. Pois de acordo com a Constituição, o artigo 227, juntamente com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado garantir às crianças e adolescentes educação, saúde, lazer e profissionalização. E lembrando, mais uma vez, que antes dos 16 anos, trabalhar é proibido, apenas como jovem aprendiz a partir dos 14 anos. O segundo eixo do nosso projeto é com as políticas públicas, que tem como objetivo combater as mazelas sociais, como o trabalho infantil, que soma mais de 3 milhões de casos no país, e que muitas vezes é passado desapercebido ou inexistente nessas políticas. Hoje, muitos municípios contam com diferentes órgãos e responsáveis pelo combate ao trabalho infantil. Mas o problema é que não existe uma articulação direta entre eles. E dessa forma, fica difícil encontrar soluções. Outra questão é que em muitos casos não existe sequer uma previsão orçamentária destinada ao combate do trabalho infantil. Por isso, junto com a própria rede, iremos propor alternativas de melhorias e compromisso com a Prefeitura de cada região, instruindo os profissionais responsáveis, desenvolvendo programas, ações e atividades, criando leis e projetos a favor das crianças e adolescentes, unindo entes públicos e privados para assegurar e realizar os direitos da cidadania de todos. E o terceiro e último eixo do nosso projeto se refere ao eixo da aprendizagem. É necessário que as empresas cumpram a cota de contratar de 5% a 15% de jovens aprendizes, de acordo com a lei da aprendizagem. Essa é uma lei, uma obrigatoriedade, que muitas empresas enxergam de maneira negativa. O nosso papel é mostrar o inverso. É mostrar para os empresários que isso também pode ser muito bom para os negócios, pois dessa forma, eles investem em aprendizes que futuramente poderão compor com experiência e competência o quadro de funcionários da empresa. Eu sou o Ronaldo Tibes, representante do Polo Empresarial do Senador Canedo. Programas como esse valem a pena realmente, que é ter a oportunidade de tirar alguns meninos que teriam, de repente, baixa oportunidade de emprego e poderiam estar nas ruas, para que eles estejam dentro da indústria, aprendendo, buscando o futuro de forma legal, principalmente. E mais do que isso, construindo uma ponte para a perspectiva de futuro da vida dele e dos seus familiares. Hoje, esses jovens, estando aqui há mais de 3 para 4 meses, eles têm desenvolvido de uma forma absurda o volume de dedicação deles pela empresa. São jovens que hoje nos surpreendem, muitas das vezes, ultrapassam o conhecimento de profissionais que temos dentro da indústria há mais de 10 anos. Hoje, nós já temos jovens que iniciaram em nossas empresas, que iniciaram como jovem aprendiz e hoje cursam faculdade. E no final de tudo, esses 3 eixos, trabalhando juntos, fazem toda a diferença. Melhores conteúdos e práticas de ensino nas escolas, melhor a administração das verbas destinadas à implementação de políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, maior qualificação e oportunidades no mercado de trabalho, melhorias em diversos quadros da sociedade e transformação profissional e pessoal do jovem aprendiz. Resgate à infância. Como sempre, trabalhando pelos adolescentes e crianças de todo o país, melhorando assim a vida de todos no Brasil. Ministério Público do Trabalho Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado mesmo, porque realmente esse vídeo é para vocês, estudantes aí do sexto ou nono ano, que é acima de 14 anos, né? Então vamos ver agora sobre os direitos e deveres desse aprendiz. E quem pode ser aprendiz? O aprendiz é o adolescente ou o jovem entre 14 e 24 anos, que esteja matriculado e frequentando a escola. Caso o aprendiz seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de idade para a contratação. E como ser um aprendiz? O aprendiz, ele deve fazer um curso para aprender uma profissão. E durante o curso, ele realiza em uma empresa. Algumas atividades relacionadas a esta profissão. O aprendiz, com mais de 14 anos, realiza um contrato de aprendizagem, no qual terá qualificação profissional, aliando trabalho e educação. Talvez alguns de vocês nem conheciam isso, né? E o limite de idade para se trabalhar no Brasil? Até 14 anos, o trabalho é proibido. Realmente, não pode trabalhar. De 14 a 16, o trabalho é proibido. Porém, admite-se o trabalho como aprendiz. E de 16 a 18 anos, é uma permissão parcial. São proibidas as atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas. Conforme o decreto número 6.481 de 2008, sobre as piores formas de trabalho infantil. Segundo a lei da aprendizagem, essa lei tem o número 10.097 de 2000, ampliada pelo decreto federal número 5.598 de 2005, prevê que empresas contratem aprendizes em seu quadro de funcionários para exercer em funções que demandem formação profissional. A lei 10.097 de 2000, determina que o aprendiz contratado tem a carteira de trabalho assinada. Desenvolva suas atividades em um ambiente de trabalho seguro. Seja treinado para desempenhar uma função na empresa, sem prejuízo de seus estudos. Toda empresa é obrigada a contratar um aprendiz? Todas as empresas de médio e grande porte devem contratar um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários. Daí vocês me perguntam, empresas de grande porte e de médio porte? Como é isso? Quantos funcionários tem nessas empresas? Então, vejamos aqui. Nas indústrias, uma empresa de médio porte tem de 100 a 499 empregados. A de grande porte, mais de 500 empregados. Já no comércio e serviços, a empresa de médio porte tem de 50 a 99 empregados. E a de grande porte, mais de 100 empregados. Como é o contrato de aprendizagem? Contrato especial, formal, numa empresa. Com prazo determinado de no máximo 2 anos. Tem a finalidade de assegurar o aprendiz formação técnico-profissional. Ali é o trabalho, a educação. Matrícula e frequência do aprendiz na escola. E há um registro na carteira de trabalho. O contrato de trabalho pode durar até 2 anos. E durante esse período, o aprendiz capacitado na instituição formadora e na empresa. Combinando formação teórica e prática. O contrato de aprendizagem, ele pode ser prorrogado? Não. Porque o contrato de aprendizagem é de natureza específica, ou seja, com prazo determinado. Então, na lei 10.097, de 2000, fala que o contrato é por prazo determinado. Na vigência do contrato de aprendizagem, a empresa pode alterar a modalidade desse contrato para prazo indeterminado? Não, não pode. Pois o contrato de aprendizagem, como eu já disse, é de natureza especial, cujo objetivo principal é a formação profissional do aprendiz e sua eventual efetivação como empregado normal. A quebra do contrato, antes da conclusão do programa, constitui rescisão antecipada do contrato de aprendizagem, sem justa causa. Sujeitando o empregador à autuação administrativa. Quais os direitos do aprendiz? Ah, sim, ele tem seus direitos. Ele tem direito à carteira de trabalho e previdência social assinada, contrato de trabalho especial, previdência social privada ou do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o 13º salário, função compatível com a aprendizagem, salário mínimo, matrícula e frequência escolar e o vale-transporte. O aprendiz tem direito ao vale-transporte? Sim, ele tem esse direito. Este benefício não deve ser apenas entre a residência do aprendiz e a empresa e vice-versa. Ele deve incluir também o trajeto de deslocamento da instituição de ensino onde ele está cursando o programa. Algumas curiosidades sobre o aprendiz. Jornada de trabalho. Para aprendizes que estejam cursando até o nono ano do ensino fundamental, é no máximo de seis horas. Para aprendizes cursando o ensino médio, no máximo oito horas. O trabalho noturno, ele é proibido para quem possui menos de 18 anos. O trabalho noturno, ele é realizado das 22 horas às 5 horas da manhã. É proibida a realização de horas extras e a compensação de horas. Comprovante de conclusão do curso de aprendizagem. O aprendiz que tiver concluído com aproveitamento o curso de aprendizagem será concedido obrigatoriamente certificado de qualificação profissional. O aprendiz, ele pode ser demitido? A lei prevê a possível quebra de contrato apenas em casos bem específicos como desempenho insuficiente, difícil adaptação ou ausência sem justificativo à escola que implique perda do ano letivo se não houver completado o ensino médio. Importante destacar que o aprendiz menor de 18 anos terá direito a coincidir suas férias com as férias escolares. enquanto que o aprendiz maior de 18 anos coincidirá suas férias laborais preferencialmente com as férias escolares. Algumas instituições qualificadas para ministrar cursos de aprendizagem. Tenho certeza que vocês já ouviram falar do Senai, do Senac, do Senat. Então vamos ver o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial o Senai oferta os cursos o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Senat e Serviço Nacional de Cooperativismo SISCOP Agora vamos para uma atividade. Vamos lá respondendo o verdadeiro ou falso ainda o caderno de vocês. Vou dar um tempo para que vocês peguem novamente o caderno uma folha para resolver essa atividade. Vamos lá pessoal! e vamos lá pessoal! Conforme as leis brasileiras, Crianças com 12 anos podem trabalhar para ajudar no sustento de sua família? Falso, porque isso não é verdade, não é mesmo? O aprendiz pode ter sua carteira assinada com 12 anos? Não, não pode, não é mesmo? O aprendiz tem direito ao vale-transporte? Verdadeiro, ele tem direito sim. Nas empresas de grande e médio porte, Haverá responsáveis por acompanhar o aprendiz No exercício das atividades práticas dentro do estabelecimento? Verdadeiro, sempre terá alguém para acompanhá-lo, não é mesmo? O aprendiz pode ter sua carteira de trabalho assinada pelo empregador? Verdadeiro, conforme a lei, isso se sucede, né? Conforme a lei de aprendizagem, o aprendiz tem direito ao décimo terceiro salário? Verdadeiro, exatamente, ele tem direito ao décimo terceiro salário. Agora, vamos para a próxima atividade, pessoal. Aonde nós vamos, que vocês em casa irão encontrar as palavras abaixo no diagrama. Então, agora que nós temos o diagrama aqui, temos algumas palavras ao lado que vocês vão encontrar. Vou dar um tempo para que vocês encontrem as palavras e já nos encontramos novamente. Até daqui a pouco, pessoal! Tchau! 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 Vocês encontraram a palavra futuro? Vamos lá! A palavra futuro... A palavra sonhos... Agora a palavra trabalhar... A palavra estudar... A palavra mitos... E a palavra crianças. Certo? Espero que vocês tenham encontrado todas as palavras com facilidade. Vamos lá, pessoal! O trabalho infantil é crime. E como ele é crime, ele deve ser denunciado. Portanto, vamos denunciar, não é mesmo? Os canais de denúncia que eu posso encontrar. O NUCRIA, aqui em Curitiba, no telefone 32703370, os conselhos tutelares nas regionais, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, o DISC 156, Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de Curitiba, O DISC 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o DISC 181, Secretaria do Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, E o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o contiba.com.br A aula de hoje está chegando ao fim. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse tema. Vocês nem imaginavam que existia uma lei tão importante para vocês, jovens, adolescentes, aprendizes, não é mesmo? Então, deixo aqui um eu abraço e que vocês continuem se cuidando, cuidando de todos que estão perto de vocês, que vocês continuem utilizando máscara, higienizando as mãos e até a próxima aula de Famílias e Direitos Humanos. Um grande abraço! Um grande abraço!